A polícia civil deve indiciar por lesão corporal os organizadores do festival Happy Mix. Durante o show, domingo passado, uma rampa desabou e 40 jovens ficaram feridos. A Delegacia de Inverjigações Criminais, a DEIC, já identificou 28 vítimas. Elas continuam sendo ouvidas. Daniel estava a poucos passos de chegar na arquibancada quando a rampa do estádio cedeu e ele caiu. Alguns passos a mais a gente já sairia da rampa, só que o impacto foi muito grande, foi tudo muito rápido, então não teve nem tempo de reação. Felizmente, ele sofreu apenas contusões, mas amigos que estavam junto não tiveram a mesma sorte. Acabaram tendo algumas fraturas a mais. O estudante de psicologia conta que já estava indo embora para casa quando o acidente aconteceu. Ele procurou a DEIC para prestar depoimento e espera que os responsáveis pela queda da estrutura sejam punidos. Foi para realizar um sonho meu, usei o dinheiro do meu serviço para ir, para aproveitar. E o que era momento de felicidade, de euforia, acabaram sendo um momento de tragédia. Ronaldo é amigo de Daniel. Ele teve luxação na perna, ficou com o olho roxo e diz que perdeu a consciência depois da queda. Já acordei, eu já estava no chão. Galera gritando. Aí eu vi, como eu conheci mais ou menos o estádio, que era... Eu vi que a gente tinha caído na geral. Aí eu já olhei para o lado e já saí gásado para o lado da geral lá, porque eu fiquei com medo de desabar tudo. Os dois amigos, Daniel e Ronaldo, foram para o show na companhia de Giovana Salerno e do namorado dela, João Pedro. Os quatro amigos já haviam decidido deixar o estádio e voltar para casa quando a rampa cedeu. A jovem é a única vítima da queda em estado gravíssimo. Ela segue internada em uma UTI aqui do Hospital de Urgências de Goiânia e respira com a ajuda de aparelhos. João Pedro visitou a namorada pela segunda vez na UTI. Saiu de lá mais esperançoso. Minha menina está muito menos inchada agora. Fizeram uma trancinha linda nela aqui no hospital. Estão prosseguindo com os exames. Ela está melhorando aos pouquinhos, como esperado, mas já está melhorando. O jovem conta que foi a primeira vez que ele e Giovana foram a um show. E jamais imaginou viver os momentos de pânico pelos quais passou. Tinha um degrau, um rente a essa parede de concreto, né? Nós caímos num degrau. Eu não consegui entender a princípio, eu pensei que eu até tinha morrido. Porque eu lembro de sentir o chão gelado no meu rosto, a sensação de sonolência. Até que eu levantei do chão, fui atrás dela, fui atrás dos meninos. João Pedro foi ouvido pela polícia na manhã desta quinta-feira. A gente imagina briga, arrastão, de tudo a gente imagina envolvendo pessoas. Mas envolvendo a estrutura, que a estrutura vai cair por excesso de pessoas. Nunca imaginei isso na minha vida. Essa jovem, que preferiu não gravar a entrevista, teve ferimento nos braços e nas costas. Ela foi uma das diversas vítimas que prestaram depoimento na tarde desta quinta-feira. O inquérito que apura o caso agora está na DEIC. A polícia também ouviu alguns funcionários da área de segurança do festival e pretende colher o depoimento dos responsáveis pela organização do evento nos próximos dias. Eles podem ser indiciados pelo crime de lesão corporal. Por hora, o inquérito é para apurar lesão corporal culposa. Mas, caso alguma das vítimas venha a falecer, a investigação também será pela questão do homicídio culposo. Tem que ser responsabilizado para não correr. Sobre a acusação de lesão corporal culposa, nós entramos em contato com a organização do Rap Mix, mas não tivemos retorno. Deve ser a mesma atenção que eles estão dando às vítimas. Exatamente. E, felizmente, ninguém morreu, né? Porque, do contrário, seria homicídio culposo, que é mais grave. E pode ser até homicídio doloso, quando você, mesmo não querendo o resultado, a morte contribui para isso, que é fazer aquela rampa mal feita que podia cair, né? E, felizmente, ninguém morreu.